E hoje vamos fazer a resenha do nosso Pé Shampoo. Isso mesmo, eu falei um pouquinho dele em um pequeno vídeo de introdução. E hoje a gente vai fazer a resenha dele completa. Vou passar no meu cabelo. Enquanto ele age um pouquinho, eu vou fazer outras coisas, mas aí eu volto pra lavar, secar e trazer o resultado pra vocês de como que ele ficou. Estou mega ansiosa. Fica aí e vem comigo. Então vamos começar primeiro. Eu vou dividir o meu cabelo ao meio. Pra gente poder passar o Pé Shampoo. Gente, eu acordo parecendo uma leãozinha, né? Ó, leãozinho. Leão. Ó. A consistência dele é essa. Tá vendo? E vou... Colocar com gosto. Porque eu sou dessas, eu gosto de coisas... Eu sou um pouco exagerada, vamos dizer assim. Deixa eu colocar aqui, só pra vocês verem a consistência. Ó. É de um creme mesmo. Tá vendo? De um creminho. Vamos aproveitar. Tá claro, né? Vamos enluvar esse cabelo. Sem dó. Ó. Eu tô passando... Daqui... Tá vendo, ó? Daqui... Pra baixo. Acredito que vai ser o suficiente pra gente ter um resultado legal, tá? Geralmente eu uso o Pé Shampoo nessa dimensão. Opa, bati minha mão ali na porta. O cheirinho dele é bem agradável. Não é um pré-shampoo que você... É... Porque às vezes tem uns pré-shampoo que tem um cheirinho que não é muito bom, né? Esse não. Ele tem um cheirinho bem agradável, viu? Ó, meninas. Dá pra ver? Já tá bem molhadinho. A embalagem fala pra deixar agir por 10 minutos. Vou deixar um pouquinho mais. Eu já tomei café. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar a louça. Pra deixar aqui em ordem. Ó. E aí, depois eu venho pra tomar o meu banho. E... Secar o cabelo. Pra gente ver o resultado. Acho que eu vou lavar o cabelo com o... Com o seda da linha Nina Secrets. O que vocês acham? Gente, eu tô amando aquele shampoo. O shampoo e o creme. Vocês acreditam que esse mês... Eu nem fiz hidratação ainda. Nem reposição de queratina, nada. Porque meu cabelo tá bem... Porque meu cabelo tá bem... Ele tá leve... Tá macio... Não tá poroso. É... Foi uma linha, assim, que me surpreendeu muito, 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 muito mesmo. Também deixando bem molhadinho esse lado. Dessa vez eu tô aplicando bem pra gente poder realmente ter uma... Uma noção de como que, né... Ele age. Um pouquinho mais aqui, né? Já mostro pra vocês o tanto que foi da embalagem. E estão bem molhadinho. Eu vou só dar uma... Colocar... Uma lavada aqui na minha mão. Pra poder mostrar pra vocês. Acredito que vai dar pra ver o tanto que eu gostei. Eu acho que não dá. Não vai dar pra ver no vídeo. Mas, olha... Eu usei mais ou menos até aqui. Tá? No vídeo não vai dar. Mas, mais ou menos até aqui, ó. Até o nome, mais ou menos. Só que o meu cabelo, ele é bem grande. Deixa eu ver se vocês... Ó. Ele é bem grande. E eu tenho bastante cabelo. Então, acredito também que... Por isso que eu usei. Mas aí, vendo, então, por este ângulo... Um, dois, três... Ele vai me dar uns cinco pra shampoo. Tá? Mas, vamos ver. Fica aí, então. Continua me acompanhando. Vou deixar agora ele agir. A embalagem pede pra agir por dez minutos, tá? E aí, depois lava o cabelo como de costume. Porém, eu vou lavar a louça. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais de dez minutos. Mas, aí, eu volto e falo pra vocês quanto tempo certinho que ficou. Tá bom? Então, fica aí e continua comigo. Tá? Estou eu de volta. E agora, vamos... Lavar esse pré-shampoo. Como que ele ficou? Ele ficou assim, ó. Ficou quinze minutos, tá? E... Meu cabelo, ele seca rápido. Apesar de ter bastante. Então, você pode ver que as pontas já começaram a ter secado. E agora, a gente vai lavar e vamos ver o resultado. E agora, a gente vai lavar e vamos ver o resultado. E agora, a gente vai lavar e vamos ver o resultado. E agora, a gente vai lavar e vamos ver o resultado. E agora, a gente vai lavar e vamos ver o resultado. E agora, a gente vai lavar e vamos ver o resultado. E agora, a gente vai lavar e vamos ver o resultado. E agora, 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 vamos ver o resultado. E aí E aí Ó, já tomei banho Como vocês viram, lavei o cabelo E agora eu dou uma secadinha nele Com esse movimento, ó Não tô puxando pra baixo Tô apenas Pressionando a toalha, tá? Como eu quero mostrar pra vocês o resultado do pré-shampoo Não vou passar o termo Vou pentear E vou secar Porque lá ele também tá dizendo que ele é... Pode ser usado pra praia Então ele protege Dos raios UV Então vamos ver também como vai ficar o resultado no secador Não aconselho, tá gente? Eu passo sempre o termo Vou fazer isso porque a gente tá fazendo o teste do pré-shampoo Tá bom? Vamos lá Considerações finais Sobre o nosso pré-shampoo Achei que meu cabelo ficou com os fios pesado Tá? Ó, não passei condicionador Não passei... Porque esse condicionador passei Não passei com... Quero pentear Não passei reparador de pontas ainda Também não passei o termo pra secar Eu apenas sequei pra mostrar pra vocês Achei que ele ficou pesado Ó Porém... Gostei Ficou pesado Mas... Sabe quando você gosta? Não é aquele pesado de cabelo sujo É um pesado de alinhado Então é isso Lembrando que ele é pra todo tipo de cabelo Tchau 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 Tchau